Esse vídeo é um oferecimento Legion Board and Card Games. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho, dando continuidade aqui com o bloco Top 100 Jogos da Minha Vida, dessa vez com os jogos de número 90 até os jogos de número 81. Você que não acompanhou essa série no ano passado, você agora é melhor o que? Já acompanhar o ranking atualizado. Mas se você quiser ver também o antigo, está a playlist aí no canal para você procurar. E vamos continuar então, já começando pelo número 90, Aquasphere, um jogo de Stefan Feld. Nossa Davi, número 90? É, e ele estava no número 80, então ele caiu 10 posições. Ano passado eu falei que não é o meu jogo favorito do Feld, embora seja um jogo interessante. Ele tem algumas características interessantes no jogo, como por exemplo, jogo do Feld, ponto de vitória. Então, formas diferentes de fazer pontos de vitória. Nesse jogo, a gente está gerenciando um laboratório submarino, pode ser? E você vai colocando seus engenheiros e tal para ir criando botes e tudo mais. Tema não é, né? Mas tem um sistema interessante que é a forma como você faz as ações. Então você tem um lugar em que você posiciona o seu bonequinho de ação e aí você tem sete ações possíveis, só que você não pode fazer essas sete. Você vai fazer três e dependendo da primeira que você fizer, ou da segunda que você fizer, já vai restringindo as ações seguintes que você pode fazer. Por causa desse sisteminha em que você precisa mover o seu bonequinho e se você faz uma escolha, você está bloqueando caminhos para outras ações. Então é bem interessante a sequência que você precisa fazer de ações para o que você está precisando naquele momento. E você tem um tabuleiro lá cheio de... Parece engrenagenzinha, mas são laboratórios que fazem ações diferentes. Você vai colocando seus bonecos lá para fazer essas diferentes ações. Só que você também tem que fugir do polvozinho que tem nesses laboratórios que eles te tiram pontos de vitória. Então o posicionamento, tanto do seu engenheiro lá para criar o seu bote, que é a sua ação, tem que ser muito bem planejado, quanto também o posicionamento dos seus cientistas, eu acho, nesses laboratórios para você não ficar tomando dano desse polvo. E também é legal a fila para você liberar os seus trabalhadores e pegar os seus trabalhadores de volta. Você, quando usa o bonequinho, ele vai depois para uma estaçãozinha que fica sentadinho lá e só quando te empurrarem é que você consegue sair dali. Então ele tem coisas interessantes, mas de forma geral eu não considero ele o melhor jogo do ferro. Mas está aí então, Aquasphere na posição de número 90. Número 89, Dice Forge. Também um jogo novo no ranking, que não estava no ano passado. Eu joguei ele no ano passado ou esse ano, sei lá. E aí está entrando aí no ranking na posição de número 89. É bacana o Dice Forge? É bacana. É bacana como produto. A questão dos dados é muito interessante, né? Eles conseguirem ter feito o dadinho para você tirar a espaço e ir montando. Ele é basicamente um deck building, só que de dado. O que eu achei interessante é que você basicamente, se você for transportar esse jogo para um jogo de deck building, é como se você estivesse construindo dois baralhos simultaneamente. E todo turno você compraria uma carta de cada baralho, que é o que você está fazendo jogando dois dados. Então isso eu achei bem interessante. E a forma de você montar o dado também tem aquela sacadinha de ou você coloca muitos recursos em um lado para ele vir sempre, ou você distribui para que eles possam sair juntos e te dar muito aquele recurso. É um jogo que até disponibilizaram recentemente no Board Game Arena. Então você pode jogar ele estressantemente no Board Game Arena para testar essa composição de dados. É interessante nesse sentido, mas em coisas para fazer no jogo ele é ok. Ele não tem tanta coisa assim de caminhos. Ele tem as cartas avançadas, que te permitem fazer habilidades mais interessantes, mas acho que depois de um tempo ele se torna meio repetitivo. Mas ainda assim um produto muito interessante. Eu aconselho designers a verem produtos como o Dice Forge e jogos da Liberlude de forma geral, que eles se preocupam muito com essa parte visual e também do produtinho, de parecer um brinquedo. Fica a sugestão aí, Dice Forge na posição de número 89. Número 88, Etnos. Um jogo que também não estava no ranking do ano passado e eu conheci na Gencom de 2017, do ano passado. É um jogo de controle diária, né? Que não é apenas um controle diária. Ele tem um set collection muito forte. Então você consegue jogar ele meio que apostando muito no set collection ou apostando muito no área control ou fazendo um meio termo entre os dois. Eu não sou o maior fã de área control, mas eu gostei desse jogo pelo sentido de você poder balancear ele com o set collection que te dá habilidade muito forte, de pontuação muito forte, né? Então eu achei ele mais versátil. Jogo que está chegando no Brasil aí em breve pela Conclave. Então fica a sugestão também do número 88, Etnos. Número 87, Kingsburg. Jogo que caiu da posição 77 para a 87. Um jogo que também está chegando no Brasil pela Bucaneiros. Bucaneiros que agora se tornou uma editora. Já anunciou aí o Kingsburg. Um jogo de dice placement, né? Que é a variante do worker placement com dados. É um dos melhores jogos de dice placement que eu conheço. Você tem muita dificuldade aí em conseguir alocar os seus dados na melhor posição possível para você conseguir recursos e pontos de vitória. A questão é que se você está rolando dados, você está lidando com a sorte. E aí o que pode acontecer é você ter jogadores rolando melhor do que você e conseguindo melhores ações. Então o jogo não está 100% na sua mão. A expansão do jogo, ele coloca uma possibilidade de você aumentar o número do seu dado. Então eu recomendo demais você jogar o Kingsburg com a expansão. E o jogo que a Bucaneiros está trazendo, ele já vem com coisas da expansão. Ele é uma versão aprimorada do Kingsburg. Então ele já vem com essa variante que diminui um pouco o fator sorte do jogo que eu acho que é o que tira um pouco de ponto dele. Então quando você tira um pouco desse fator, ele se torna um jogo mais legal. Então sugestão aí de dice placement para você que gosta dessa mecânica. Kingsburg na posição de número 87. Na posição de número 86, está aí o primeiro jogo dessa lista que subiu no ranking. Isle of Sky. Um jogo do Alexander Pfister e também com dupla com Andreas Pelikan. A mesma dupla que fez o Brunservice. Os caras quando se juntam fazem o quê? Ganham o Spildejar. Então ganharam pelo Brunservice com o Kenneth Spildejar. E também pelo Isle of Sky. Também o Kenneth Spildejar, se não me engano. Um jogo que é muito comparado ao Carcassonne pelo quesito tile placement de cidadezinha. Você vai construindo lá uma paisagem com montanhas e rios e vales. E você precisa pontuar nessas regiões. A questão é que o Isle of Sky, onde ele brilha para mim, é no leilão. É que é o diferencial do jogo. Então ele tem um fator aí de conhecimento do jogo e de saber valorar as peças que você jogar o jogo a primeira vez, você não vai conseguir fazer isso da melhor forma. Conforme você vai jogando esse jogo, você vai conseguindo identificar peças que valem mais do que outras. E você precisa avaliar muito bem o jogo dos outros jogadores para conseguir fazer isso. Além disso, a pontuação do jogo varia de jogo para jogo. Então você tem que ter uma capacidade de percepção muito grande e de visão espacial muito grande para você conseguir ver qual peça vale mais para qual jogador e conseguir naquela rodada dar um preço ideal para aquela peça. Não muito caro a ponto de ninguém comprar e não muito barato a ponto de alguém comprar e dar muitos pontos de vitória para aquele jogador. Então isso fez com que esse jogo se tornasse, acho que, o vencedor do prêmio. Porque não está na complexidade do jogo. Está simplesmente na grande sacada de colocar uma valorização de peças que está na mão do jogador. Então esse jogo depende muito mais do jogador do que o que vai sair ali de peça dentro da bolsa. Então o número 86 aí, Isle of Sky. Número 85. Agora eu vou apanhar, hein? Agrícola. Olha aí, um jogo que estava na posição de número 45 no ano passado e eu já ouvi muito por causa dessa posição. Então, não satisfeito em colocar ele numa posição de 45, agora eu joguei ele para 85. Galera, é o seguinte, não dá, certo? Jogo do Uwe, para mim, é tipo trabalho, entendeu? Eu estou trabalhando, não é jogo. Mas está aqui, porque é um grande jogo. É um grande jogo, sim, o agrícola. Mas me dá uma certa preguiça essa questão da alimentação de trabalhadores, você ficar correndo atrás do rabo. Você precisa jogar ele algumas vezes para você conhecer primeiro todas as cartas que o jogo tem, saber fazer as ações nas ordens certas, para quando chegar, quando abrir uma ação, você já está preparado para ela. Então, requer muito do jogador conhecer o jogo. Obviamente, esse negócio de ficar alimentando o trabalhador vai te punir na primeira partida. Na segunda, você já não vai ficar mais correndo atrás do rabo. Mas eu não tenho muita paciência para o agrícola. Eu considero um jogo bom, mas não vai ser um jogo que eu vou falar assim, vou acordar de manhã e falar, que vontade de jogar agrícola que eu estou hoje. Não vai acontecer, esse dia nunca vai chegar. Então, por causa disso, ele não só caiu, como caiu bastante. Então, galera, pode reclamar à vontade, que se reclamar, ano que vem ele está fora do Top 100. Demorou? Então, vamos aí para o próximo jogo. Número 84, King Domino. Um jogo do Bruno Catala, vencedor do último Spillagers, que estava fazendo seu lançamento lá na Gen Con de 2017. eu pude não só tirar fotos vestidas de rei junto do Bruno Catala, mas também bater um papo sobre o jogo com ele. E ele pôde me passar um pouquinho da... Aquela velha pergunta de repórter, né? De qual é a sensação de ganhar o prêmio. Você já sabe o que você vai ouvir, mas você quer perguntar. E eu tive que fazer essa pergunta para o Bruno Catala. Está aí minha entrevista com ele no canal para você procurar. O King Domino, ele é um dominó, né? Que você, só nas peças, né? Você tem peças com dois ladinhos para você encaixar no seu quadradinho e fazer pontos de acordo com a coroazinha. Mas olha só, assim como eu falei no Isle of Sky, eu acho que esses jogos, eles ganham prêmios pela grande sacada, né? Qual é a grande sacada do King Domino? É um dominó de tile placement? Não. Então, para mim, a grande sacada do King Domino é a escolha do primeiro jogador. É a ordem que os jogadores pegam suas peças. Então, você ter ali, o cara que pega a peça primeiro, ele vai ter a prioridade de pegar peças primeiro. Mas, como você está ordenando as peças pelo número, as peças de número maior são mais valiosas. Então, você pode sim jogar sempre em primeiro, mas você vai pegar peças, teoricamente, mais fracas. Só que isso varia de acordo com a ordem que você, as peças que você sorteia. Então, vai dando uma variabilidade de jogo ali, que você pode pegar peças fortes mesmo pegando a primeira peça. Eu já joguei esse jogo jogando sempre em primeiro, fiz pontuação boa, já joguei esse jogo jogando sempre em último e fazendo pontuações boas também. Então, ele não vai ser definitivo nesse fator. Mas, para mim, isso torna o jogo brilhante e merecedor desse prêmio. King Domino é aí também que já chegou no Brasil pela Paper Games. Você já também pôde conferir no Sigo Coelho com um gameplay divertidíssimo com os amigos Elson e Dan. Confere aí no canal para você ver as altas confusões que a gente aprontou. Beleza? Número 83, Chaos in the Old World. Jogo que já começa na dificuldade de poder falar o nome dele. Jogo que subiu aí no ranking, né? Ele não estava no top 100 do ano passado. Ele estava na posição de número 105. Ele quase foi para o top 100. E esse ano subiu para a posição de número 83. Um jogo de área control também, onde você é um deus com poderes. Os jogadores têm poderes diferentes. E você precisa corromper a terra para ganhar pontos de vitória. Então, você vai combatendo os outros jogadores e tudo mais. E você vai melhorando as habilidades das suas tropas. Um jogo que se tornou meio que raro de um tempo para cá porque a Fantasy Flight perdeu a patente que é da Games Workshop e parou de fabricar o jogo. Então, as cópias que existem por aí, vocês estão vendo que vão ficar um pouquinho caras porque agora o jogo se tornou out of print. Então, provavelmente, se você tem a sua cópia, guarde com carinho. Ou então, venda extorquindo as pessoas porque é assim que o mercado funciona. Então, fica aí no número 83, Chaos in the Old World. Número 82. Agora sim fiquei satisfeito com a posição desse jogo. Caindo da posição número 29 para a posição de número 82, Dead of Winter. Falei ano passado que achei estranho a posição do Dead of Winter no 29, mas dentro dos critérios que eu tinha utilizado, ele ficou lá. Reviu um pouco esses critérios e caiu aí na posição de número 82, me deixando um pouco mais satisfeito com a posição desse jogo, que considero um jogo legal dentro do jogo só base. Porque eu fui jogar a expansão dele com colônias em guerra, pelo amor de Deus. Não faça isso. joga esse jogo só com a versão base dele, que ele brilha, é bom, é um bom semi-cooperativo em que a gente está ali precisando sobreviver o apocalipse zumbi no frio extremo. É bacana com as suas aleatoriedades lá daquele dado maluco que sai adentado, você morre, perde jogadores e tal, mas dá para reverter esse tipo de coisa. Cada vez que eu jogo ele, principalmente com as missões mais difíceis, eu vou achando ele um pouquinho mais legal. Também não é o jogo que eu vou acordar com uma vontade imensa de jogar dentro do Dead of Winter, mas jogo sem problema nenhum. Mas então está aí na posição de número 82, dessa vez mais satisfeito aqui, Dead of Winter. Número 81, fechando esse vídeo aqui, Ashes Rise of the Phoenix Born, que estava na posição de número 66 e caiu aí 15 posições para a posição de número 81. Estou gostando, que por enquanto só está caindo o jogo. Ashes, que é um jogo do tipo LCG, que é o Living Card Game, criado pela Play The Hat Games, que é, basicamente, você tem lá o seu Phoenix Born, que é, quem joga o Star Wars Destiny, ele tem um pouco disso, que você tem lá os seus heróis e você vai defendendo eles. O Ashes tem, só que é um herói só, que tem lá só os seus pontos de vida, e você vai jogando suas cartas e tal para gerar monstros e bater no herói do cara. O que eu acho legal desse jogo? É que a mana do jogo, o que você usa para fazer suas magias, são dados, que você tem dados de cores diferentes. E cada facção do jogo tem um dado de uma cor com um tipo de recurso que ele gera. E que já foram lançadas outras várias expansões para o jogo. e você pode ir criando decks e balanceando esses dados da forma como você quiser. Então, isso me lembra um pouco o Magic no deck building do Magic, e você conseguir balancear o deck com as cartas de terreno específicas para fazer aquele deck funcionar. Então, como eu joguei Magic durante bastante tempo, me lembrou um pouquinho, e dentro do sistema LCG, que eu também gosto do Netrunner e tudo, esse jogo me gostei bastante, mas tem aquele problema que é você ter que ser profissional do negócio. só pode jogar isso daqui. Se você for dividir o teu dinheiro entre isso, Netrunner e Magic, não sei o que lá, ou você é muito rico e tem todo o tempo do mundo, ou você não vai conseguir jogar esse negócio e vai ficar frustrado. Eu joguei, gostei, mas não sou profissional de extras, então joguei o suficiente, o suficiente para estar aqui na posição de número 81 Encerrando esse vídeo aqui do Top 100, você que está acompanhando a série uma vez por semana, você vai ver aqui a atualização desse vídeo, desse ranking que começou em 2017 e agora em 2018 eu estou atualizando com novos jogos e outros jogos subindo e, por enquanto, muitos jogos caindo. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo aí. Eu sou o Davi Coelho. Valeu!